Chamar a matéria do nosso pintor maravilhoso, nosso pintor mirim piauiense de 11 anos, que é o João Hélio, e que vem conquistando o mundo, e que agora está aí, com a sua arte sendo mostrada em Paris. Começou aos 8 anos de idade, para a gente é um orgulho. Bora ver? Tudo começou como brincadeira de criança, ou com uma folha qualquer e um desenho, como nas músicas cantadas pelo grupo Molejo e por Toquinho. Estamos falando do despertar da arte do talentoso e jovem pintor piauiense João Hélio, de apenas 11 anos. Sim, estas obras de arte são de uma criança, bem diferente das artes que costumamos dizer quando elas aprontam, não é mesmo? Pois esta arte, retratada nas telas pelo pequeno João Hélio, não deixam os pais chateados, mas orgulhosos. Resultado de uma grande inspiração na natureza e uso da técnica Expressionismo Abstrato, que já encantou olhares em exposições em Teresina, Belém, Rio de Janeiro, e ultrapassou fronteiras chegando à Califórnia, nos Estados Unidos. Começamos a observar que ele tinha jeito para as artes plásticas, a partir do momento que a gente observava a maneira como ele faz a mistura de cores, né? Ele começou pintando exatamente em pisos, paredes, móveis, fazendo a mistura de cores, e a gente observou que era uma forma bem diferente, assim também como a forma que ele segurava o pincel, que ele é ambidestro e ele tem habilidade com a mão direita e com a mão esquerda. Aí ele fez a primeira exposição no Teatro 4 de Setembro, através de um tio dele que levou as obras e mostrou lá para a direção, e ele foi convidado para participar de um evento que aconteceu em 2019, em março de 2019. E a partir daí ele fez uma outra exposição na Casa da Cultura, na Galeria Mumatri, e ele não parou mais, né? E dando continuidade à sua trajetória de esperantina para o mundo, João Hélio agora foi convidado para expor seus trabalhos no Museu de Louvre, em Paris, e para isso vai precisar de ajuda nas despesas. A exposição em Paris acontecerá no próximo ano. Esta artista plástica acompanha o desenvolvimento do talentoso João Hélio, e pede que todos contribuam para o sucesso do jovem pintor piauiense. Desde o início, a crítica sempre foi muito boa em relação ao trabalho dele, durante esses três anos. Não é à toa que o João Hélio recebeu o convite de expor em Paris, no Paracel do Ludo. E nós aqui, todos da Uomarta, estamos na torcida. Então, se você puder ajudar, vamos ajudar e incentivar a cultura e a arte brasileira, especialmente piauiense. Nossa, gente, que orgulho! Estou muito feliz, estou muito satisfeita. Parabéns, viu, mãezinha? Seu filho é um talento e é nosso, né? Coisa boa, muito bom.